Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que você pode e o que você não pode levar na sua bagagem de mão pra dentro do avião. É comum que você possa levar dois itens com você dentro da cabine do avião. Além daquela mala despachada de até 23kg que você pode despachar e deixar lá no porão do avião, você paga uma taxa por isso. De graça você consegue, tanto pra voos nacionais quanto pra internacionais, levar a sua mochila, o seu item pessoal, que pode ser ali um tamanho normal de mochila escolar, e até uma mala pequena, que tem que seguir ali algumas medidas conforme a companhia aérea, de até 10kg. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que você pode levar nessa mala pequena, de até 10kg, nessa sua bolsa pessoal, que seria a sua bolsa pra usar durante a sua viagem, a sua mochila com seus equipamentos, enfim. Começando pelos itens que você deve levar com você pra dentro do avião. O primeiro item são os documentos. Eu sempre gosto de levar uma pasta com os documentos, com várias reservas, todos os meus tickets de passagens, de transporte entre lugares, caso eu vá visitar mais do que uma cidade, mais do que um país. Eu gosto de imprimir isso tudo e levar nessa pasta, meu passaporte, meu seguro viagem, impresso também levo junto nessa pasta, dinheiro, tudo, cartão de crédito tem que ser levado com você. Leve todos os eletrônicos com você, não despacha câmera, não despacha drone, não despacha computador, não despacha nem adaptador universal, porque chegando no destino às vezes você precisa carregar o seu celular, e aí você só tem aquela entrada brasileira que não funciona em mais nenhum outro lugar, porque aqueles três pinos só funcionam aqui. E aí o que você faz? Se o seu adaptador ficou na mala despachada, você só vai ter ela no final. Não tem como, né? Então adaptadores, cabos, carregadores, powerbank, aquela bateria extra, celular com certeza, câmeras, todos eletrônicos, computador, leva tudo com você. Outras duas coisas ótimas pra se levar no avião é um tapa-olho e também um fone de ouvido. Uma caneta, eu já falei sobre ela naquele vídeo sobre truques de viagem pra sua mala, e uma caneta é essencial quando você vai passar por uma imigração e precisa preencher o formulário de imigração. Outras coisas pra levar junto com você é uma meia ou um casaco, porque dentro do avião faz bastante frio. Uma muda de roupa que tenha que ter uma calça, uma blusa e uma calcinha ou uma cueca, um par de meia também seria legal, mas é bom levar uma muda de roupa com você na sua mala despachada, caso a sua bagagem não chegue no seu destino e você precise aí ter que ficar um dia sem a sua mala, pelo menos você tenha uma muda de roupa pra trocar assim que você chega lá. E uma outra coisa que eu particularmente gosto de levar é um lip balm, um hidratante pra rosto pequeno, escova de dente, pasta de dente, pra meio que fazer um ritualzinho ali da beleza antes de viajar. Eu já mostrei um pouco disso no meu vídeo de manual de aeroporto, onde eu entro num avião, mostro como é que ele é por dentro, mostro o banheiro e mostro também o que eu faço sempre antes de dormir, durante voos noturnos. Bom, já que eu falei sobre essas coisas que você precisa levar, porque são realmente dicas de... Depois que eu viajei várias vezes, entendi que essas coisas sempre precisam estar comigo. Outras coisas que você pode levar também junto com você são remédios, e se você tiver alguma... tem uma prescrição médica, leve essa prescrição com você. Se for um remédio controlado, por exemplo, você vai precisar dessa prescrição pra apresentar, caso alguém pergunte e tudo mais. Caso de anticoncepcional também, caso você vai fazer um intercâmbio lá fora e ficar muito tempo, precisa levar muitas cartelas de anticoncepcional, é importante que você leve a prescrição do médico também, tá bom? Secador, chapinha, você também pode levar, mas você pode despachar, não tem problema nenhum, mas são coisas que você pode levar, não tem problema. Caso você esteja viajando só com a bagagem de mão, por exemplo, e se perguntando se pode levar o seu secador ou a sua chapinha, pode sim. Drone, pau de selfie, o seu Kindle, também são coisas que podem ser levadas na bagagem de mão. Comida e embalagem, pra economizar, de repente, no aeroporto, ou se bater uma fominha no voo e você não estiver muito acostumado com a comida que eles servem, né, no serviço de bordo, você pode levar comidas embaladas, então biscoitos, salgadinhos, tudo que tá dentro de um pacote você pode levar. Outra coisa também que é importante falar aqui são as comidas de bebê, que costumam ser pastosas ou líquidas, e às vezes podem ultrapassar aquele lance de 100ml, que é o máximo que você pode levar de líquido por frasco na sua bagagem. Nesses casos, você tem que tirar isso quando você estiver passando raio-x e falar que é comida de neném, de repente eles vão dar uma averiguada e tal, mas se você, claro, estiver com o neném, eles vão entender e não vai ter problema nenhum, é só importante mostrar pra eles, antes que eles parem a sua mala por ver um líquido maior do que 100ml, e aí você precisa se explicar. Outra coisa que também você pode levar são cremes, loções, hidratantes, líquidos, e sempre de até 100ml. Tem aqueles potinhos menores que você pode comprar em loja de bazar, um em 99, às vezes tem até na Renner, Riachuelo, naquela hora de um monte de produto que fica perto da fila do caixa. Então, ali sempre tem esses kits de travel size, né, que são os tamanhos perfeitos pra viagem, onde você preenche com o seu shampoo, seu condicionador, e sempre usa aqueles mesmos frascos na hora de viajar, porque aí você vai ter a certeza de que vão passar, né, que não vai ter problema nenhum, porque eles têm até 100ml. Uma outra coisa importante pra falar sobre essa regra dos 100ml é que, vamos supor que seu perfume tenha 200ml, mas só tem um pouquinho dele no frasco, eles vão barrar. O lance não é o tanto que tem dentro do frasco, mas sim que o frasco precisa ser de até 100ml. Então, não leva seu perfume que você tanto gosta, mesmo que ele tá só terminando, porque provavelmente eles vão ficar com o seu perfume. Mas caso você precise, como eu falei, na comida do neném, ou de alguma outra forma, em remédio, coisa assim, ultrapassar esse limite de 100ml, porque você pode levar até 10 frascos de 100ml, ou seja, um total de 1 litro. Se você precisar ultrapassar isso, é importante que você converse com a companhia aérea, converse com a galera lá no aeroporto, leve uma prescrição médica falando que você precisa daquilo pra embarcar aí durante aquelas horas do voo. Você pode também levar uma garrafa de água desde que ela não esteja cheia antes de passar no raio-x. Então, o que eu faço? Eu levo sempre a minha mesma garrafa, passo com ela vazia no raio-x, e depois de passar no raio-x, eu encontro um bebedouro ali pelo aeroporto, porque a garrafa de água é bem cara, e aí eu encho a minha garrafa com a água do bebedouro. Você não pode levar na bagagem armas de fogo, martelo, qualquer coisa cortante, faca, isso tudo, né, claro, bem óbvio. Você também não pode levar substâncias inflamáveis, tipo aerosol, incluindo também sprays de cabelo grande, desodorante aerosol, fixador e essas coisas que vêm em spray, eles provavelmente vão barrar da sua mala. Não pode levar também carnes e frutas, legumes frescos, comida fresca, não pode levar sementes e tal. Não pode levar kit de costura que tenha agulha ou que tenha uma tesourinha, um alicatezinho, os caras vão pegar o seu kit. Canivete também não pode levar e lobos de neve. Eu tenho vários aqui na minha frente, ó, esse, por exemplo, é bem grande e eu tenho esses menores. Esses menores aqui não tem muito problema, só que esses aqui, eu não sei se tem 100ml, mas mesmo assim o cara barrou. Ele viu isso daqui na minha mala de mão e não deixou trazer. Isso é uma história bem triste, eu tava voltando da Escócia, um dos lugares que eu muito queria conhecer, e comprei um globinho de neve lindo, 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 na hora de passar pelo raio-x, ele tomou meu globinho de neve e eu perguntei pra ele por quê, eu falei, cara, é só um globinho de neve, tipo, como é que eu vou lembrar da Escócia agora? Eu tenho uma coleção e tal, daí ele falou, ah, você vai lembrar através das fotos, foda-se. Tipo, fiquei bem chateada, então não faço a mesma coisa que eu. Eu encontrei um link de um site com regras de cada uma das companhias aéreas, então eu vou deixar aqui na descrição, caso a sua companhia aérea seja muito particular, enfim, você queira tirar alguma dúvida, clica nesse link aqui, porque vai ter todas as informações de cada uma. E também vou deixar outras regras mais pertinentes e mais diferentonas da ANAC, falando sobre itens que pode não levar, caso tenha algo particular que eu não tenha comentado. Mas é basicamente isso, é só você ficar realmente ligado quanto aos líquidos, a esses lances perfurantes, cortantes, tesourinha e tal. Ter sempre uma muda com você, eu acho que isso é o mais importante. E também, por favor, sempre o seu dinheiro contigo, joias sempre com você, documentos, eletrônicos sempre com você. Tudo aquilo que você não pode, em hipótese nenhuma, perder, leva contigo pra dentro do avião. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra apoiar o meu canal, e também de deixar um comentário, não esquece de convidar um amigo pra se inscrever, ou se inscreva, caso você ainda não esteja inscrito. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!